Eu não queria ficar contigo Sem o meu coração magoar Eu não queria ficar contigo Eu não queria ficar contigo Não queria Como o tempo passa e eu não me esqueço Dos dias que tu só me fazias sofrer O tempo não apaga esta dor O tempo não apaga esta dor Não apaga Volta amor Volta amor Permete ao meu coração que não vais magoar E que tu me dizes ouvido Vou-te amar Vou-te amar Vou-te amar Volta amor Volta amor Promete ao meu coração que não vais magoar E que tu me dizes ouvido Vou-te amar Eu não queria ficar contigo Sem que voltasse já a amar Eu não queria estar contigo Sem o meu coração magoar Eu não queria ficar contigo Eu não queria ficar contigo Não queria Como o tempo passa Como o tempo passa Eu não me esqueço Os dias que tu só me fazias sofrer Os dias que tu só me fazias sofrer O tempo não apaga esta dor O tempo não apaga esta dor Não apaga Volta amor Volta amor Volta amor Promete ao meu coração que não vais magoar Volta amor Volta amor Volta amor Promete ao meu coração que não vais magoar Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Vou-te amar Volta amor, volta amor Permete ao meu coração que não vais magoar E que tu me dizes ao ouvido Vou-te amar, vou-te amar Volta amor, volta amor Permete ao meu coração que não vais magoar E que tu me dizes ao ouvido Vou-te amar, vou-te amar 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 Vou-te amar